Pessoal, a gente acabou de lançar o Plano Canadá Entrevistas, nós estamos entrevistando, na verdade o Caio está entrevistando os nossos clientes que tiveram sucesso no Plano Canadá. Isso daí já é um produto, a versão beta já está disponível na área VIP e é disso que a gente vai falar hoje. O Caio entrevistou uma pessoa fantástica, acima dos 40 anos, que superou tudo que você pode imaginar, tudo estava contra o Plano Canadá dela, todo mundo falava que ela não tinha chance de sair do Brasil, de vir para o Canadá, ela superou e mostrou para todo mundo o que ela era capaz de fazer. E é engraçado, Caio, antes da entrevista ser publicada, você me passou a entrevista, eu assisti, eu fiquei emocionado com a entrevista. E sabe o que eu fiz, pessoal? Tirei uma foto do meu filho olhando o Vancouver do nosso apartamento, a gente tem uma vista bonita de Vancouver, o meu filho olhando para Vancouver e eu coloquei no Instagram e escrevi o seguinte, Essa imagem existe somente porque eu acreditei no meu sonho canadense e nunca dei ouvido para pessoas que colocaram o meu Plano Canadá para baixo. E aí eu termino o post dizendo o seguinte, pessoal, essa é a maior lição que eu tiro da vida, nunca deixe de sonhar e ignore completamente os fracassados. Eu acho que essa é a essência dessa entrevista, essa entrevista é uma entrevista já épica e eu recomendo que todo mundo que está no Plano Canadá precisa passar por essa entrevista. Então, se você é assinante da Aravip, você já pode acessar a entrevista e assistir. Vamos dar o primeiro nome, é a Valéria, não vamos dar o segundo nome porque está dentro da Aravip. Então, Caio, vamos falar o que você sentiu dessa entrevista. É assim, eu acho que antes de tudo eu tenho que, eu tenho a sorte, o privilégio de poder estar conversando com brasileiros que tiveram sucesso no Plano Canadá e a gente ter uma conversa, não é entrevista de 10, 15 minutos, você sabe, são entrevistas de uma hora, entrevistas já foram até duas horas, entendeu? Então assim, poder conhecer a história de cada um e o que cada um fez é impressionante, ajuda até você no seu dia a dia, a gente que já está aqui, em termos até a forma com que a gente vê a vida, uma pessoa como ela, com 40 anos de idade, um monte de gente falando para ela, não vai dar, ela com, eu acho que muita gente que também está no Brasil numa situação parecida de que, assim como a dela, que ela tinha uma estabilidade financeira no Brasil, tinha um excelente emprego, o marido também excelente emprego, os filhos indo para uma escola de qualidade, muita gente pensar nessa posição e falar assim, não, tá bom, mas não, eles falam assim, não, a gente quer uma qualidade de vida melhor para a nossa família, para os nossos filhos e daí um monte de gente falando assim, não, não vai dar, é um sonho, né, ela sonhou em algo acima, né, e daí o que eles fizeram, largaram tudo no Brasil e vieram para o Canadá fazer mestrado em Ontário, então assim, e a gente sabe que não é fácil esse processo, ainda mais quando você tem filhos e mesmo assim eles fizeram, receberam, conseguiram emigrar, inclusive recentemente eles mudaram para uma outra cidade e até uma parte da entrevista que ela comenta, a hora que a gente estava comentando, depois que ela, quando ela mudou de cidade, ela estava com, ela tinha um emprego na região de Toronto e daí ela, eles tiveram que mudar e ela falou assim, aconteceu uma coisa que é típica assim, que só no Canadá mesmo, eles estavam mudando e ela foi pedindo emissão, e daí a chefe dela chegou para ela e falou assim, por que você não continua trabalhando nessa outra cidade de uma forma remota, por enquanto, para mim? Então assim, até nisso, tem coisas no Canadá que você tem que você, até a gente que já mora aqui é um tempo que a gente se surpreende, né, e a história dela realmente é uma história emocionante, é uma entrevista emocionante e eu acho que não é uma mensagem apenas para as pessoas que estão nessa faixa de 40 anos ou mais, que às vezes, muitas vezes a pessoa acredita que ela não tem mais chance, não tem mais como, tem gente falando para ela que não dá e daí você vê não só a entrevista com ela, mas com mais pessoas, outras entrevistas que mostram que, o que elas fizeram? Elas foram atrás. Não importa que tem gente falando que há 40 anos, não sei o que, não, elas foram atrás. Sabe uma parte que eu achei... Que não é só um caso. É não, não é só um caso, é quase que um padrão que a gente vê quando a gente assiste essas novas entrevistas, né. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando ela disse que quando ainda estava no Brasil, ela foi numa consultora de imigração e a consultora avaliou o perfil dela e disse, ó, você não tem chance de imigrar. E isso daí foi uma... ela jogou um balde de água fria nela, né. E a consultora estava certa, porque na época ela realmente não tinha chance de imigrar, né. Só que aí aconteceu, pessoal. Ela começou a ouvir os irmãos Prezia, nosso podcast. Na época a gente tinha um podcast, o blog do Caio na época. Ela assinou a Avip e ela percebeu o seguinte, que sim, existe aí análise técnica que mostra que eu não tenho chance de imigrar, mas existe também aquilo que você pode correr atrás e mudar o destino da sua família. E foi isso que ela fez. Falei assim, o que eu preciso para ganhar pontuação, para me qualificar? Como eu preciso adequar o meu perfil para o que a imigração deseja? E foi isso que ela fez. O que vai fazer você ir atrás é o que está realmente dentro de você. Só que muita gente que quando as avalia você ou dá conselho, ou pode ser amigo, pode ser parente, pode ser consultor, a pessoa ela não sabe o que tem dentro de você realmente, o quanto você é capaz de correr atrás das coisas. Então, você é a única pessoa que pode fazer isso acontecer e superar esses obstáculos, seja qual for. É uma mensagem não só para as pessoas de 40 anos ou mais, mas para os jovens também, para ficar muito atento a isso. É uma entrevista longa, que ela descreve tudo, descreve desde quando ela estava no Brasil, vida estável, mostra a mudança dela para o Canadá. Uma das coisas que eu achei interessantes da entrevista é o esforço que ela fez para trazer a família dela. O marido veio, o marido acho que foi estudar, não foi isso? Sim. Veio estudar, os filhos tiveram que ir para a escola, tiveram que aprender inglês. Então, a entrevista também passa para você todo esse esforço dela, do marido, de adaptação numa nova vida no Canadá. E o mais interessante, eu vou contar o final da entrevista. Pode contar o final? Pode. Você não vai ficar bravo? Não, tudo bem. Ela está feliz da vida aqui no Canadá e jamais pensaria em voltar para o Brasil. Então, pessoal, para saber mais informações, vai em irmãosprezia.com, clica em área VIP, que lá você vai ter todas as informações. Legal. Então, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, ativar as notificações. Então, é isso? É isso. Muito obrigado e até o próximo. Parabéns, Valéria. Parabéns. Parabéns.